Fala pessoal, beleza? Dr. Corsa na área, seja bem-vindo ao maior canal de Corsas do mundo. Galera, o vídeo de hoje vai ser um complemento, o pessoal tem me pedido já faz um tempinho, eu tenho esquecido de gravar, mas o de hoje não passa. Eu vou mostrar para vocês hoje como, sem nenhuma ferramenta, você consegue saber se você tem válvula termostática no seu carro ou se você sabe que tem e você quer saber se ela está travada aberta. Porque a gente sabe que tem as duas formas, ela pode travar fechada e pode travar aberta. Travar fechada é mais fácil de identificar porque o carro vai ferver, você vai ver que a mangueira vai estar lá estufando, que nem eu já comentei em outro vídeo, vou colocar aí em cima. Inclusive também, vou deixar também na parte final do vídeo, um outro vídeo onde eu mostro como é que testa a válvula termostática, por exemplo, você comprou uma nova, ou então você fez uma manutenção ali e você quer saber se a sua ainda está funcionando. E também vou deixar como é que troca, que é muito simples, rapidinho, você vai lá, faz a troca, coloca o líquido de arrefecimento novo e fica zerado. Mas o de hoje, galera, não precisa de nada, é só abrir o capô e fazer o macete que eu vou ensinar para vocês. Vocês vão saber na hora se o carro tem válvula e se ele tem, se ela está travada aberta ou está funcionando normal. Vamos lá! Bom, e antes da gente ir no motor, galera, já tem uma dica que você pode ir analisando já no seu dia a dia, você dirigindo com o carro já vai poder ter uma noção se vai ser necessário fazer esse teste para tirar a prova ou não. E o principal, para vocês saberem mesmo, é na estrada. Por quê? Porque na estrada você vai perceber que ele mal vai sair desse lugar onde ele está agora, ele vai chegar próximo nesse primeiro pontinho aqui. Onde já é normal, com o válvula termostática e tudo mais, o carro ficar em uma temperatura mais fria, né? Porque está vindo lá o vento direto da estrada, que você está lá no mínimo a uns 80, 90 por hora. Só que esse frio, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar ali até mais ou menos 1 quarto nessa marquinha que eu estou colocando aí, certo? Esse é mais ou menos o ideal aí. O motor não é feito, né? Não é legal, não é ideal para ele funcionar nessa temperatura, tá? Então, por isso que é tão perigoso. Ele vai funcionar em uma temperatura mais fria, ele vai injetar mais gasolina para poder fazer o carro esquentar, né? Que não vai conseguir, então ele vai continuar injetando, logo vai gastar mais gasolina, né? Que nem eu comentei lá no vídeo que eu mostro os detalhes da válvula termostática. E com isso, galera, vocês vão estar aí diminuindo a vida útil do motor, porque ele pensa que está trabalhando frio. E realmente está, né? Ele vai forçar mais o motor no geral, né? E autoconsumo de combustível, certo? Então, aí já é um indício. Você está dirigindo, está vendo que o meu carro não está subindo muito, está em uma estrada, ele não sobe nada. Faz esse teste que eu vou mostrar para vocês aí lá no motor, que você vai matar na hora e bora resolver esse problema. Bom, então aqui, pessoal, estamos aqui no motor, tá? E esse teste, cara, para valer mesmo, não pode fazer de um jeito diferente. Gente, esse teste tem que ser feito com o motor frio, certo? Pega de manhã cedo, o carro ficou parado a madrugada toda lá, faz esse teste aqui que com certeza você vai saber se está funcionando ou não. Mas vai falar, pô, Lano, mas por quê? Por que eu não posso fazer com ele quente? Bom, vocês sabem que a válvula termostática, ela tem uma temperatura certa para ela abrir, certo? E fazer circular a água por dentro do motor. Se eu não me engano, a do Corsa, ela é de 82 ou 87, não lembro agora de cabeça. Mas tem lá no meu vídeo que eu comento sobre o teste dela. Então, se você estiver já com o carro quente, não é que você for ligar o carro, a válvula já vai estar aberta. Então, você não vai conseguir ter certeza se o seu carro tem a válvula ou se ela tem a travada aberta. Por isso que ele tem que estar com o motor totalmente frio, né? Porque com o motor frio, se tiver a válvula termostática e ela estiver boa, ela vai estar fechada. Então, a gente vai conseguir identificar aí bem manualmente, sem nenhuma ferramenta, se o seu carro vai ter mesmo essa válvula termostática ou se ela está travada aberta. Vou tirar esse duto aqui, só para ficar mais fácil a visualização. Então, basicamente, tem duas formas visuais para a gente conseguir saber se ele está com a válvula ou não. Ou ela está travada aberta. O primeiro teste que vocês vão ver, com o carro frio, vocês vão ligar o carro de vocês, certo? Depois que o carro estiver ligado, o que você vai perceber? O reservatório de água, se ele não estiver igual ao meu, né? Que está quase impossível de ver aí o nível de água. Mas se for possível ver o nível, vocês vão notar que a água está se mexendo, tá? O que isso está indicando? Está indicando que há movimentação de água no sistema, né? A gente sabe ali que o reservatório é o último ponto, né? Onde a água vai retornar e começar a fluir novamente no sistema. Então, se na hora que você ligou o motor com o motor frio e aquela água ali, você vai ver que ela está borbulhando, então está se mexendo, significa que tem água rodando no sistema. Então, pode ser que o seu carro não tenha válvula ou ela esteja travada aberta. E agora, galera, o principal, e o jeito até mais fácil também de ver, vamos supor que está um caso ali que você não consegue ver o nível de água, você não consegue enxergar direito dentro do reservatório. Então, como que você vai ver? Muito fácil, galera. Estou colocando aí, ó, essas duas mangueiras, tá? É a mangueira de entrada e a mangueira de saída do radiador. Então, com o carro ligado, o que você vai ter que notar? Vai ser normal, vocês verificarem, vamos ver, eu ligou o carro, vai deixar o carro ligado há uns 5 minutinhos, você vai colocar a mão aqui. E o que você vai notar? Você vai sentir, com a própria mão, você vai sentir tanta temperatura, né? Mas você vai começar a sentir que a água está fluindo. Você vai sentir como se fosse uma vibração aqui, que vai fazer, que é a água fluindo, né? Porque quando a gente liga o carro, se ele estiver sem a válvula termostática ou com ela travada aberta, a bomba de água já vai estar circulando, porque a correia alimentada vai fazer ela acionar. E com isso vai começar a circular a água no motor. Então, o que é possível notar? Você vai notar essa vibração aqui, essa movimentação de água no sistema. E uma coisa muito importante, se você deixar o carro ligado há uns 10 minutos, que é quando ele começa a esquentar bem, você vai pôr a mão aqui, você vai sentir uma certa temperatura com a mão mesmo. E você vai colocar a mão nessa mangueira aqui, e ela vai estar na mesma temperatura. Certo? Isso é um ponto crucial, porque esse não é o correto. Quando a válvula termostática está funcionando corretamente, você vai perceber que essa mangueira aqui, tem uma mangueira também que fica um pouquinho difícil de acesso ali atrás do motor, ela vai estar muito quente. Porém, essa mangueira aqui não vai estar. Então, vocês vão ver por que isso está acontecendo. Porque o bloco no motor vai aquecer a água que está aqui parada. Certo? E aquela lá é a água que vem ali do reservatório, que está aqui na parte do radiador, que ela está sendo resfriada, porém não foi jogada ainda para dentro do motor, porque a válvula não abriu. Então, é muito importante isso, galera. Se o seu carro tivesse todas as mangueiras na mesma temperatura, você vai sentir aqui um pouco de vibração, ou ver água no reservatório ali se mexendo, é muito provável que o seu carro não tenha a válvula termostática. Ou, você sabe que ele tem, ela está travada aberta. Então, é muito simples, galera. Com esses dois testes visuais, você já consegue matar na hora o seu carro tem ou não. Aí você vai me perguntar, Pô, Alô, mas eu preciso ter... Ah, eu fui um mecânico, ou então eu tirei, estou andando sem. Tem perigo, não tem? O que eu posso fazer quanto a isso? Tem um vídeo aí em cima. Dá uma olhadinha, uma dica automotiva bem rapidinha que eu dou para vocês, que vai falar se é perigoso ou não, por que tem que usar, ou por que não tem que usar. Dá uma olhadinha lá. Então, galera, é isso aí. Muito simples o teste de hoje. Só colocando aqui a mão, você já vai conseguir sentir na questão da temperatura e na própria vibração, se tem ou não. E dessa forma, você vai agir corretamente, instalar a válvula, deixar bonitinho, fazer toda a manutenção do sistema de arrefecimento e deixar o carro funcionando belezinho. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like nesse vídeo, entre no meu canal, se inscreve. Se você gostou bastante desse vídeo, se eu te ajudei, deixa aí seu valeu demais. Seja membro do canal, tem acesso exclusivo ao grupo do WhatsApp e muitos outros benefícios. E qualquer dúvida, como sempre, galera, posta aí no comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.